Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de 50 factos sobre mim. O meu nome completo é Maria Beatriz Gonçalves Vitorino. Sim, eu faço parte das Marias. Tenho 20 anos. Nasci no dia 22 de 5 de 2002. O meu signo é Gêmeos. Nasci na capital do país, em Lisboa. Sou lisboeta. Tenho 1,60 da altura. Calço número 38. Moro no Porto Alto, distrito de Santarém. Tenho dois irmãos, o João e o Gabriel. A minha cor favorita é azul. Embora também gosto muito de rosa, mas não, prefiro azul. Na minha adolescência pratiquei dois desportes. Pratiquei handball e pratiquei danças de salão. Fui campeã da taça de Portugal em 2017 de danças de salão. A minha comida favorita é sushi. Sim, eu adoro sushi. Eu para mim comia sushi todos os dias, mas aquilo engorda. E então não pode ser de ser só de vez em quando. Eu bem queria, mas pronto, não me deixam. Amo comer gelado. Eu para mim comia também gelado todos os dias. O meu gelado favorito é o Magno de Amêndoas. Se for daqueles que a gente compra. Se for para a gelataria, adoro comer gelado de menta. Adoro. Estou bastante equieta e chata. É uma coisa que a mim ultrapassa muitas vezes. Eu sou muito chata. Os meus amigos e o meu namorado que digam. Porque eu... E equieta no sentido que eu estou aqui, mas estou além. E quero estar a fazer alguma coisa. E nunca estou quieta. Tenho um grave problema. Que mudo de conversas como muda assim muito repentinamente. A gente estamos a falar de algum assunto. E eu do nada mudo totalmente o assunto da conversa. E quem apanhar, apanhou. Quem não apanhou, apanhasse. E pronto. Os meus amigos e o meu namorado já estão mais habituados a essa situação. Porque pronto. De convivência é tanto que têm que se habituar ao que ela mudou de conversa. Mas pronto. É assim. Isto já... Eu tento com que isso não aconteça. Mas é mais forte que eu. E quando eu dou por mim já pronto. Já estou a ter outro tipo de assunto de conversa. Porque fui eu que fiz. Odeio gente falsa, mentirosa. Adoro comer frutas. Principalmente manga. Gosto de passear na praia. Bebo café sem açúcar. Sim. Já me chamaram psicopata por beber café sem açúcar. Mas eu acabo por dizer que só sabe quem gosta de café quem bebe sem açúcar. Adoro viajar. O meu sonho mesmo é viajar pelo mundo inteiro. E conhecer culturas novas. Pessoas novas. Culturas diferentes. E agora vamos chegar a um assunto mais delicado. Que as minhas amigas sabem muito bem. E o meu namorado também. Que eu tenho um grave problema. Porque eu adoro fazer compras no cheiro. Eu sou o tipo de pessoa que para ficar com sono eu abro a aplicação e meto-me a ver a roupa no cheiro para começar a dar sonho. E muitas das vezes o pior é mesmo esse. É eu pôr a ver-me coisas no cheiro. Começar a pôr coisas para o carrinho. E a uma, duas da manhã estar a fazer uma compra. Como foi a última vez que eu comprei as minhas coisas. Foi às duas da manhã. Portanto, se vocês têm esse mesmo hábito de irem para as redes sociais, principalmente as cheiros, e irem ver roupa, é aconselhável não o fazer. Porque está estudado cientificamente que as pessoas compram mais, ou seja, fazem compras compulsivamente, é mais de madrugada. E não é durante o dia. É de madrugada. E eu falo por presença própria. Porque a última compra que eu fiz foi às duas da manhã. O meu tipo de bolo favorito é Red Velvet. Adoro cozinhar. Adoro saber receitas novas. Principalmente agora o TikTok que é só receitas e receitas e receitas atrás umas das outras. Tanto é cozinhar como também fazer doces. Porque eu também tenho mão para as duas coisas. E eu gosto muito de fazer doces comum para cozinhar. Portanto, está tudo ok. Vamos passar para clubes. Sou suportinguista. Eu sei, eu sei. Sim, sou suportinguista. Com orgulho. Desde os quatro anos que sou suportinguista. Tentaram-me passar para o Benfica, mas não conseguiram. E então eu continuo hoje, com 20 anos, sendo suportinguista. Com orgulho. Adoro vestidos. Eu hoje também estou com vestido. Estes assim de florzinhas. Adoro vestidos. Porque é a maior coisa também versátil. Porque a gente chega ali e veste e está feito. Mete um ténis. Mete um ténis. Mete uma sandália. Mete um chinelo raso. Está ótimo. São coisas práticas. Se bem que eu também gosto muito de calças de várias cores. Mas o vestido é sempre aquela coisa que a gente sabe mais ou menos como é que vai ficar as coisas. E então eu pego logo no que eu gosto mais e pronto. E está. Adoro tirar fotos. Adoro tirar fotos. Como também adoro que seja-se fotografado. Dou bastante valor às amizades. Hoje em dia, ter amizades verdadeiras, eu conto pelos dedos. Adoro animais. Tenho um cão e tenho um gato. O cão que é o Quaresma. O Quaresma não está cá em casa, mas está na minha avó. Bom, e o gato que é o Simba, que ele até está aqui ao meu lado a apanhar sol. Que eu vou vos mostrar o Simba. Aqui está o Simba. A estação do ano que eu mais gosto, sem dúvida, é o verão. Aquele calor. Vamos para a praia, vamos para a piscina, vamos de férias. É sem dúvida a estação do ano que eu mais gosto é o verão. Também é que eu passo mais calor, é verdade. E passo-me muitas vezes mal com o calor. Mas é a estação do ano que eu mais gosto é o verão. Sou bastante teimosa. Sim, sou. Sou do grupo de pessoas que quando a teimo, a teimo até dizer... Eu posso não ter razão. Mas na minha cabeça, eu tenho que ter a razão. Estresse-me facilmente. Também é uma outra coisa que eu também tenho a melhorar. Porque basta assim um face que eu... PUM! Já estourou. Não gosto de palhaços. Tenho 4 tatuagens. Tenho esta aqui no ombro. Tenho duas na perna. E tenho uma aqui nas costelas também de lado. Uso óculos. Sou do tipo de pessoas que custa-me imenso levantar de manhã da cama. É uma coisa que é preciso um guindaste às vezes para me levantar da cama. A minha série favorita é Jaina Virgem. Portanto, se vocês estiverem na Netflix ou mesmo até no PobreTV podem ver. É Jaina Virgem. Muitos de vocês também já devem conhecer que a série já saiu há algum tempo. Eu aconselho-vos vivamente a verem a série. Vocês vão gostar. E já que estamos a falar de séries e filmes, chegou a parte do... O meu filme favorito é Engana-me que eu gosto, que é do Adam Sandler e da Jennifer Aniston. Porque também os meus atores favoritos são eles. É o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Para mim são quando vejo estes dois a atuar. E sem dúvida que eu parto de uma rede com eles os dois a atuar. E as minhas melhores amigas é a Mariana e a Cristiana. Que vocês estão fartos de ver aqui também já no canal. Que elas já apareceram em vários vídeos. E se és novo aqui no canal, não te esqueças. O que estás à espera. Subscreve o canal que vais gostar. Ativa o sininho das notificações. E já agora, se for inscrito, já tinhas visto a Mariana e a Cristiana aqui no canal. Mas não te esqueças, vais aqui em baixo, acabas de ver este vídeo e vais ali abaixo e vês os outros vídeos e faz a maratura daqui do canal. Que não te vais arrepender. Eu tenho três pânicos, sem ser quando vejo um palhaço. Que é ratos, baratas e cobras. Outro ponto que eu também devia melhorar, mas também às vezes é complicado, é que eu falo super rápido. Então às vezes estiver a explicar coisas a tão... É pior às vezes que o mudar de conversa assim de repente. É eu do meta primeira, meta segunda, meta terceira, quando não por mim eu vou na quinta. E eu vum, 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 vum. E sim, eu sou da pouca gente de pessoas que gosta de fazer anos. Eu adoro fazer anos. Não sei, é uma coisa que acostumam-me dizer. Ah, depois do treino daí se passa. Mas eu não sei, até lá a chegar ainda faltam 10 anos. Portanto, quando eu chegar ao treino depois vejo que, ah, afinal sim, era só da idade ou não. Eu continuo a gostar e a medo de mim. Sou uma pessoa muito surona, choro por felicidade, choro por tristeza, choro por tudo e mais alguma coisa. Acho que às vezes sou um pouco surda. Porque às vezes falam para mim e eu não entendo ou não percebo. Ou se percebo, percebo outra coisa totalmente diferente da palavra que a pessoa me diz. Portanto, às vezes eu acho que fico um bocado surda. O meu primeiro trabalho foi com 16 anos no McDonald's. E chegámos à última. Que eu sou uma pessoa muito ansiosa e que às vezes é mau. O motivo de ser ansiosa também, lá está, eu sofri muito de antecipação. Já estou melhor. Porque às vezes eu podia pensar, ah, tenho que fazer isto. Aí eu estava a sofrer de ansiedade porque tinha que ir ali, depois tinha que ir a Klein, não sei o quê, não sei o que mais. E se acontecer isto, e se não acontecer, e se vai, se não vai. Para mim, eu já fazia um filme na cabeça e como é que terminava a história. E para mim, não, não, não. Ainda sou assim. Dependendo das coisas, ainda sou assim. É mau. É, eu sei. E bom, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Porque assim, vocês não perdem mesmo nenhum vídeo. Convidem também os vossos amigos para assistirem aqui ao canal, se vocês se identificarem. Porque isto aqui é sempre vídeos com diferentes conteúdos, de diferentes temas. Porque eu também vos peço para vocês acharem o que é que gostavam de ver aqui mais também no canal. O que é que gostavam que eu também trouxesse mais. Por exemplo, já trouxe o Rubens, já trouxe a Mariana, a Cristiana. Se quiserem também que eu traga a minha mãe também, vocês é que sabem. E que também temas é que gostavam que eu trouxesse mais aqui. Ou se quiserem que eu trouxesse outros temas que eu já fiz. Saio vídeos todas as semanas. Todas as semanas. E agora aumentámos o número de vídeos. Passou para às quartas e aos sábados, às 6 horas da tarde. E vemos-nos na próxima. Beijinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.